Hoje, vamos continuar a nossa série do Hardcore, episódio 23. E, no último episódio, a gente conseguiu o nosso riff lendário. E nosso Blasamute com Brutamontes. Que, mano, brutal, na verdade. A gente vai fazer ele depois pra ele ficar perfeitinho. E, mano, muita sorte, muito legal, que se você não viu, se você caiu de paraquedas e tá aqui nesse episódio, essa é a nossa série do Hardcore. A gente faz uma regra nova por semana que vocês colocam, tá? Então, sempre acumulativa as regras. E as regras que estão vigentes aí, rodando no jogo, estão aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E uma coisa interessante, pra mim, a regra é não morrer, tá ligado? Mas vocês já quebraram um pouco dessa minha regra. Minha regra era, eu não posso morrer de jeito nenhum. Ainda não morri de jeito nenhum, né? Ainda não tive nenhuma morte. Mas vocês colocaram uma regra de que, se eu morrer, eu só perco todos os meus bichos. E depois eu tenho que começar tudo de novo, meu time, basicamente. Mas tá valendo, tá valendo. E eu quero saber se você já contratou seu servidor da Noah Host. Ela é uma empresa especializada nesse tipo de serviço. E presta ele pra vários jogos. Power de Minecraft, 5M e muito mais. O link tá aqui na descrição e você tem 10% de desconto usando o cupom CKXDEGS. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá que nesse episódio, pessoal, a gente pretende fazer duas coisas que uma que eu prometi no episódio passado. Uma caverna do gelo, né? Talvez vai que a gente dropa um scroll lendário de novo na sorte, que a sorte tá com a gente. E dá uma upada, né? Talvez pro 48, se der. Se não der, a gente vai tentar pegar um Shadow Bic bom, tá? Não precisa ser perfeito, mas um Shadow Bic bom. Porque a gente tá há bastante tempo com o Biaco, mas, mano, particularmente ele não tá sendo uma ótima montaria. Eu prefiro, talvez a gente já fez a sala do Shadow Bic no último vídeo. E agora, né, vamos tentar dar uma melhorada nisso, beleza? Outras coisas mais que a gente vai fazer é provavelmente derrotar um boss de nível 49. São poucos que restam, então a gente vai fazer tudo isso ainda nesse episódio, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, passar um status pra vocês aí. A gente fez a nossa plantação de Greaseboats, né? Ainda não temos nenhum Greaseboats perfeito, porém eles estão... A gente vai abrir aqui, ó. Opa! Sangue frio. Nossa, nem uma passiva boa. Nossa! Que isso, cara? Só coisa, só coisa, só food. Só food. Tá bom, né? Tá bom. A gente tem mais aqui. Ó, regente de raio, pelo menos. E brutal. Nossa, mais medroso. Nossa, tá tudo, 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 tudo food, mano. Por enquanto tá vindo tudo food. Quando começar a vir os mais cleans, sem um status negativo junto, a gente começa a refinar essa fusão. A partir daí, a gente vai fazer o quê? Com o nosso Greaseboats, a gente vai fazer um Jormantide. A gente vai pegar um Greaseboats que ficar legal. Fazer um Jormantide. Com o Jormantide, a gente vai fazer um Suzaku Aqua. E com o Suzaku Aqua, a gente vai fazer nosso Blasamute ficar perfeitinho também, beleza? A gente ainda não tem nenhum lendário, então eu não tenho como ter a passiva do lendário. Mas, quando a gente tiver, depois a gente só precisa refinar mais uma vez. Como o processo de estrelas é acumulativo agora, então é bom, tá ligado? É mais fácil você ter um perfeito do que antes, né? Sem contar que depois, quando você conseguir fazer a Bela Noir, você ainda consegue fazer, sabe o quê? Consegue deixar ele com IV mais forte, porque ela dropa as frutas de habilidades, né? Fruta de defesa, ataque, vida. E aí, com essas frutas, a gente deixa eles um pouco mais fortes do que o normal. A gente vai lá primeiro tentar pegar um Shadow Beak. A gente não vai ficar tanto tempo assim procurando ele, caçando ele. Mas, né? Vamos tentar, vamos tentar. Aparentemente, mudaram alguns ovos, tá? Alguns nascimentos ficaram diferentes. Eu vou tentar buscar essa informação mais refinada e mais com certeza pra vocês. De o que nasce onde agora e como tá a disposição dos nascimentos. E faço um vídeo sobre o novo drop de ovos, tá? Porque mudou algumas coisinhas. Alguma, tipo, grande parte ainda tá na mesma. Mas alguns, aparentemente, estão um pouquinho mais... Refineiros. Esquema de fuzil de tiro único, dois. Olha só, a gente pegou um azulzinho. Nossa. Já começamos bem, começamos bem. Olha quem tá ali! Nossa, será que vai ser fácil assim a vida? Vai, Shadow Beak. Toma, toma, toma. Vamos testar nosso fuzil? Nossa, dá dano, hein? Antes, ó, eu dava... Eu ia muito pouco dano nesse cara. Mas... Sim, fica até interessante. Calma. Opa. Ó, livro de tecnologia antiga, lasca de bela no ar. Ó, louco! Vem aqui também, eu não sabia. Presunçoso e violento. Ah, não. Sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu não quero brigar com você agora. Depois a gente brinca, depois a gente brinca. Eu quero curtir o momento. Presunçoso. Violento dá mais dano, ok. Legal. Mas presunçoso eu não lembro o que faz. Ó, a gente pegou um livro de tecnologia antiga, já vamos usar. E tecnologia avançada também, porque não tem por que ficar guardando isso, né? Claramente um benefício aí de vir aqui pra ilhas proibidas. Mais um livro de tecnologia e pegamos mais XP. Tá bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom pra depois pá, né? Como a gente vai precisar fazer, refazer alguns paus pra eles ficarem mais fortes. Elmo de metal e prática G. Tá bom. Jogar fora. Você fala, por que você jogou fora essa cara? Porque esse tipo de coisa não dá futuro, não. Opa, mais um baúzinho ali. Mais uma lasca de vela no ar. Já já a gente pode invocar ela, cara. A gente tá com três, se não me engano. Três ou quatro já? Não sei o que eu vi lá depois. Bom, bom. Isso muito bom. Sem contar que os diamantes aqui vão dar um dinheiro legal. Tá suave. Víssimo. Ó, tem mais um baú ali. Mais um livro de tecnologia antiga. Ó, o que não falta é ponto de tecnologia antiga, né, gente? Cadê? A gente tá com 13. Melhor não gastar tudo, porque a gente ainda precisa liberar a esfera rastreadora. Ó, levar isso daqui. Tá? A gente libera a esfera rastreadora. E... E depois o campo de minério só pra ter, né? Cadê a galera? A galerinha tá aqui. Ó, opa, Lilém. Vem a cara, Lilém. Eu tenho uma só. Ah, não. Esse cara, de novo. Todo dia esse cara. Vou pegar só porque é level up. Eu nem vou atacar com o meu Blasamute. Senão ele vai matar... Ó, espírito artesão, bom. Lilém. Vem pra mim, vem. Ai, ai. Vem. Vai. O meu verdadeiro está se entornado de grama, né? Tá. Foi a Lilém que ela te atacou, amigo. Não fui eu, não. Vai brigar com ela. Nossa, só não mata a minha Lilém, por favor. Senão eu vou ser obrigado a te matar, Fenglope. Não, 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 não. Filha da mãe. Aproveitar que a gente está aqui, eu vou ir buscar o baú. Opa, falando no baú, o baú ali, ó. Veio baú. Vívoro de técnica avançada. Mais um Bela Noir. Nossa, só aqui eu já vou conseguir invocar a Bela Noir, pelo menos algumas vezes. Nossa, saí daqui. Felizão. Vou invocar ela assim que eu sair daqui? Não, porque a gente precisa ter uma base forte, com uma galera absurda. E qual que é o problema, né? A gente vai ter que pegar alguns sacrifícios pra ela. Como assim, sacrifícios? Porque se tem a regra de que meu pau, quando morrer, ele é sacrificado, a gente tem três regras, na verdade, ativas no momento, né? Pra quem não lembra. A primeira regra é, o pau só pode usar ataques do próprio elemento dele. Então, por exemplo, um Viaco só pode usar ataque de raio, não pode usar nenhum outro. E Jarmantide só de dragão e água. E é isso, ele não pode usar nem os ataques que ele ganha naturalmente, beleza? Segunda regra é, se eu morrer, eu sacrifico o meu time e não paro a série. Ao invés, né? Porque pra mim, morrer ou era pra acabar a série. Mas, não, a galera quer que continue a série, porém, sacrifique o time. Depois, tem a outra que é o quê? Agora, a última que ganhou foi a... Toda vez que o meu pau morrer, ele fica morto, de fato. Então, se o meu bicho morrer, ele vai... Ele vai... Vai de base, tá ligado? Então, é isso. Essas são as regras vigentes. Eu ainda tenho uma dúvida, que aí vocês podem comentar aí embaixo pra mim. Que é o quê? Na raid. A raid não tem como eu controlar todo mundo, tá ligado? Não tem como eu impedir a morte da galera. Vai contar como morte, eu vou ter que sacrificar minha base inteira? Porque, tipo, a galera vai morrer. Ela é muito forte, ela vai dar um ataque, vai levar todo mundo. Porque não tem como eu controlar isso, né? Ela é, tipo, ela é insana. Vocês viram no vídeo, tá? Quem não viu, assista o vídeo de luta contra ela. É absurdo. Se for a libera, então, nossa, acabou. Tipo, melhor nem gastar. Porque vai todos os paus possíveis do jogo. Você tem que ter todo mundo muito perfeitinho, talvez, pra ganhar a vida dela com um time só. E olha lá. Mas... Ainda assim, é capaz de morrer uma galera. Então, a dúvida é essa. A regra vale pra galera que tá na base também ou não? A galera que tá na base tem uma... Nossa, esses caras, mano. Olha esses caras. Sai daqui. Sai de mim. Sai de mim. Ah, mano. Não faz isso, cara. Não faz isso. Foi sem querer. Eu não ia passar na frente de vocês. Só queria ali pegar um Shadow Beak. Parar de sumir e aparecer do meu lado aí, galera. Pelo amor de Deus. Aqui vocês vão embora, já? Pô, já não bastou no outro episódio os caras ficarem me perseguindo por três horas. Vocês querem me seguir? Vocês vão me seguir. Mas vocês vão me seguir até os lendários, que os lendários vão te bagaçar. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Mas, gente... Vocês querem atirar em mim? Atira. Mas atira quando eu tiver cruzada com os lendários. Vai. Vai, vai, vai. Ah, meu Deus. Perdeu uma... Vai, vai. Vocês querem atirar em mim? Atira. Mas atira agora. Tipo, já. Aí, ó. Isso. É disso que eu tô falando, Brasil. Vai. Toma. Aí, ó. Toma. É isso. Toma. Ó. Só tomaram as arapatadas dos meninos. Vai, lendário. Arrebenta ele. Nossa. Não matou. O cara ainda conseguiu fugir ainda. Porque ele tá muito interessado em mim, ó. Boa. Vai, lendário. Vai, necromes de palácio. Vocês podem ir mais que isso. Vai. Eu confio. Aí. Nossa. Já dá pau. Toma. Acabou pra vocês. Ih. Os caras nasceram de novo. Ah, mano. Nem com o lendário matando ele, os caras ficam mortos, né? Fogo isso. Fogo. Fogo. Ó. Vamos ver os milicianos. Vai, miliciantes. Pegar aqui o balzinho do boss. Pronto. Todo mundo na guerra aqui. Vamos lá, galera do deserto. Todo mundo contra o lendário. Todo mundo contra o lendário. Vai, 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 vai. Todo mundo contra eles. Vai. Isso. Toma. Vamos ver se os dois morreram ao mesmo tempo. Ou será que me libera? Vamos ver se os dois morreram ao mesmo tempo. Nossa, levou um. Levou um. Nossa, um já foi. Falta o outro. Vai, tacou fogo nele. Aí Deixa pra lá, vai Voltamos Essa vez sim, os milicianos Vêm atrás da gente Não sei vocês, toda vez que eu abro o jogo Parece que ele dá umas travadas agora Antes não tava acontecendo isso Agora ele tá tipo dando umas Uma zoada, ele é um baú gigante Vai só uma pedrinha Vamos lá, porque ainda não peguei, mas chegou o Bic Agora que encontramos aqui Astegão Dragão Trevas É ele mesmo Ele tem laser negro Coisa boa Calma, jovem Calma Vem, vem pra nós Vem ficar com a gente Astegão Vem com a gente Valeu Valeu Brutal Astegão Brutal Ele não tem nenhuma passiva muito boa Não, mas ele veio com brutal já Tá ótimo Astegão Maravilhoso Se não me engano Bela no ar Saímos aqui com 5 lascas da Bela no ar Valeu Ok Valeu Ok Ok Pode de baú A gente achou lascas suficiente pra invocar uma vez A menina Eu não sei como eu vou fazer Porque eu preciso upar minha base inteira pro nível 50 Ou grande parte dela Pra enfrentar ela Porque ela é nível 50, né Não, tem que fazer tipo vários times Aqui temos um Phylaris Vai Ai, tem um Jettelbeak ali, ó Nossa A gente tá com sorte Vai, fala Fala que não Sai Sai daqui Não quero perder aquele Jettelbeak não Vem Ah, ele veio, vai Veio Veio horrível, mas tá bom Que isso Nossa, ele me deu muito dano Vai, Verdex Arrebenta ele, Verdex Ei É, ele tava tentando voar Mas não tá rolando Toma Vem O Jettelbeak vai matar ele Se deixar Pegava Perdi de novo Nossa Muito bom Pra montaria Nossa Muito bom, cara Nossa Melhor passiva Para se ter numa montaria Mano Fala que a gente tá com a sorte A gente tá com a sorte A gente tá muito com a sorte Vamos embora Se bem que eu não preciso voltar a pé Mano Eu tenho Cadê Eu tenho Putz Eu deixei na base Cara O bagulhinho de voltar pra base O itemzinho Ah não, tá aqui Tá aqui Tá aqui E ó E aí Tá aqui até o teleporte mais próximo Se você pode fazer isso Ó Olha ele aqui Ai Vertiginosas Pronto, amigo Vem cá Shadow Bacon Agora você me amontaria Nossa Muito mais rápido Muito mais leve Muito giratório A passiva dele Deixa eu ver Você pode montar as suas costas Enquanto ele aumenta a sua atacção Tá bom Entendi Você vai atacar com escuridão GG Guarda ele Aposentamos o Biaco A gente tem ele Divino Desastre Bola do Pedadelo Chama dos Espíritos Acho que a gente não tem um ataque Pra colocar nele agora Mas depois a gente vai tentar fazer ele Brutal Brutal Montes Claramente, né Talvez eu faça um exército George Sex perfeitos Depois que eu tiver o meu Grease Bolt perfeito Pra poder ser perfeito Não, mas a questão é essa Pra poder lutar contra a Bela Noir Talvez Porque ele é sensacional pra isso, né Só vai precisar de uns ataques de dragão Mais fortes Porque ele não tem muito E ganha bastante poder de raio Mas nem um de dragão Vamos ver quantos fragmentos da Bela Noir a gente tem Seis Vai dar pra fazer uma tabuleta dela Fuzil de tiro único A gente vai fazer um agora Aqui, ó Fuzil de tiro único azul Ah, não temos o lendário ainda Mas a gente vai lá farmar o Verdash Pra ter Relaxa Ah, já mandamos fazer isso aqui Agora vamos guardar aqui Com isso eu deixo a galera fazendo aí E vamos abrindo os ovos aqui Enquanto isso Mano, uma coisa que eu esqueci de comentar Com... Nossa Que isso Ah, foi quase Com a nossa passiva do Verdash Com a nossa passiva do Verdash Quando o Verdash tá em campo Ó como a gente corre Igual o Speed Racer Muito bom, muito bom Fazer o seguinte Vou puxar o meu vendedor aqui Pra gente vender as coisas pra ele Tá, vendedor Vem vender Vender isso, isso e isso Para intacar Comprar Não, não preciso comprar nada Daqui de você Não por... Ah, ele vende bala Esse cara Olha Eu não preciso ir lá Comprar munição Maravilhoso Toma, obrigado Beleza, vamos pegar nosso fuzil Ó, tá começando a ficar bonitinha, né? Ó, 1.800 O outro dá 2.300 É só 500 a mais de dano, pô Só dá o dano de um De um rifle Mas é É uma arma muito boa, né? Brutal, brutal monte Se dá sorte Ah, faltou só o Regente de Raio Tá bom Ótimo Eu aceito isso Ó, a gente tem o que é Regente de Raio Corpo Quente O novo é Feminino Masculino Ponta, fecha GG Aí a gente coloca O nosso Queridão aqui Vem Regente de Raio Da sorte Brutal Masculino Pois é que é É isso Pegar esse Jogar nesse Acabou Aí você fala Pô, mas tem um monte de status Repetido Sim, aí a chance De vir com status É maior, tá ligado? Regente Deixa os caras fazendo aí Uma hora vai vir Um perfeitinho Daqui ou dali E estamos safe Maravilhoso Maravilhoso Aí agora a gente deixa aqui E vai fazer As nossas coisas Espera aí Bora lá A gente tem munição? Tem munição Tem tudo Tem arma De fuego Agora vamos pra lá Caverna de gelo tem mais aqui Nessa região do que lá no gelo De fato Então vamos Vamos aqui Vai Shadowbik Nossa Shadowbik Que bom Corre pra caramba Muito bom Maravilhoso Corre muito Cara Corre Tudo e mais um pouco Vamos lá Da hora Da hora Muito brabo A gente pegou ele Com a melhor passiva De velocidade de movimento Que tem 30% Dá pra ter mais? Dá pra ter mais Mas a gente pegou ele Bonzão Tá? Pra se locomover Toma Nossa Ele matou todo mundo Mano o cara é muito forte Por isso que o cara matou O menininho aqui Brutal Malcriste Tá bom Vamos lá Vamos lá 45% Desejo-me sorte Que ninguém morra Se for pra morrer Que morro Gris e Bolt Vem aqui Nossa Sai daqui Marite Meu Deus Buguei Sai daqui Marite Meu Deus É isso Marite Marite Vem pra cá Marite Vem comigo Ainda não peguei Todos vocês Vamos Ali tem alguma coisa Ou é só uma vela É só uma vela Aqui na frente Tem alguma coisa Olha quem tem Sibelix Eu não peguei Todos os Sibelix Ainda Sibelix Vem com a gente Vem Vamos ver se o fuzil de tiro Único é bom Ei Nossa Eu matei Não matei Foi isso Ele derrotou Sibelix Mas eu capteirei Sibelix E aí É Tá bom Vamos lá Vai aí não Rudeboot Nossa Esse lugar é gigante Putz Tombete Pão Não tem nada Tombete Eu não preciso de tombete Mas da Sibelix Eu preciso Ah Tombete Nem veio Nem veio de graça Né Nossa Falando Eu preciso fazer A cela do Blasamute Eu não fiz E o gato Mexeu na câmera De novo Pera aqui Puxando a câmera Por lá Ali temos Marraites Ainda dando nele Dragão E choque Eu devia usar o anel da clemência Né Porque as vezes eu não quero capturar Tá ligado Esse é o problema Tipo agora Tombete Se ele vier pra cima É Bem teleio Vai Ah Não peguei todos os tombetes ainda Não mate ele Nossa Que isso tombete Me cair um de vida Vai Brutal Tombete Caraca O tombete Bom Bom Muito bom Vai me ajudar bastante Porque tem alguns Umas Fusões Que Precisaria passar pelo tombete Tá ligado Esse eu já tenho ele brutal Bom Shadowbeak Ele é pequenininho Eu podia estar fazendo isso aqui Faz tempo Muito bom Vai Shadowbeak Tá lá ou pra cá Vamos vir pra cá primeiro Uma coisa aqui Não Mais tombete Mais Olha um Lunaris 40 Meu Deus Não mata Ai Vai me matar Nossa Lunaris Cadê você Eu vi você aqui Não tá correndo não Olá Lunaris Como você tá Toma Baixa do beat Nunca te pedi nada Só vai Olha ela dando os ataques Dando a vida Tá Essa Lunaris Vai lá brigar com ela Lá em cima Vai Tá Vem GG Mas eu não peguei Lunaris Também Esse Shadowbeak Ficou bom Se eu fizer ele ficar forte Nossa Vai ser melhor ainda Olha um baú Estou trancado Aqui Esquema de elmo De metal refinado Um Tá bom É grande coisa Não Mas tá lá Ah não é De metal pau Estou achando Que é o de metal pau Estou ganhando Olha quem tem aqui Toma Toma O gelo terra Com o Reptário Creech Seria bom pro time Também Voltar contra uns dragões Ele morreu Como que ele morreu Não faz sentido Estou com o anel Da clemência Esse anel é falso Eu comprei Comprei na China Aí é fogo Caraca O cara do camelô Falou pra mim Que era verdadeiro Ô louco Quem é? Creeburn Bom Voador imaculado Da maculação Cadê? Creeburn Sei que você tava dando pra gelo Mas eu quero ver dragão Contra Um Blasamonte Eu ia falar dragão Contra dragão Mas Blasamonte não é dragão Vai Arrebenta ele aí Blasamonte Vai Play Vai Creeburn Level alto É bom Já vai me ajudar Muito na vida Ai ai Creeburn Caralho O cara já usou 4 ataques diferentes aí Só nessa brincadeira Ele é bonito né mano Eu acho Da hora A história do Creeburn Nossa Mas mano Com Shadow Beak Agora ficou muito mais fácil Fazer caverna Dá até gosto Deixa eu tentar capturar ele Antes que o Blasamonte Se empolgue Ai Que isso Calor Me deu um golpe Que Meu amigo Deixou até queimando Bora De novo Sai daqui Sai daqui Caracas Vem Aê Caraca Sádico Tá bom né É ruim Mas é bom Mas é ruim Mas tá valendo Show de bola Show de bola Finalizamos aqui Deixa eu voltar Minha armadura Esquema de lança-foguetes Zoom E Livre de tecnologia Antiga Já vou usar E dois fragmentos De bela no ar Libero Bom demais Bom demais Bom demais Cara Lança-foguetes Zoom já é melhor Do que o original Tá ligado Isso daqui Já é muito bom Inclusive Sabe que isso Me faz Querer Faz querer fazer Mais caverna dessa Pra achar mais Coisa dessa Pra Né Poder chegar Na hora Que a gente for Ter a batalha difícil Lá A gente já tá No esquema O que eu não vou Fazer nesse vídeo Talvez eu faça Talvez ao invés De eu fazer um boss Eu faça mais Uma caverna dessa Entendeu A gente vai lá Pra base agora Guarda tudo rapidão Aqui não tem baú Eu vim aqui à toa A gente vai pra base agora Guarda tudo rapidão Volta Faz mais uma Caverninha dessa Que assim Até pensei em fazer O Astegon aqui Mas a gente faz ele Em um outro vídeo E assim Eu preciso upar ainda Pra fazer a munição De foguete Munição de foguete Vai ser treta de fazer Mas Nada como Um farm bem Farmado Depois de Tocotoco Vamos lá Vem aqui Deixa isso aqui Aqui ó Temos uma invocação De libero E uma invocação De bela no ar normal Inclusive Acho que a gente Vai lá fazer agora É uma de metal refinado Se fosse de metal Pau Tava bom Mas não é A gente conseguiu Buscar mais Aqui já nasceram Alguns Da sorte Comandante Intrépido Da sorte Resigente De raio E da sorte Brutal Brutamontes Corredor Nossa Quase Quase veio Perfeito Sem precisar Fazer nada